A afirmação, naturalmente, nunca é demais sublinhar, a busca por um sentido para estar vivo se confunde com o humano, ou melhor ainda, com o ser humano, expressa a ideia de que procurar um sentido para viver advém da ligação do homem com o divino, então tem muita relação com a crença, olha só, naturalmente, nunca é demais sublinhar, a busca por um sentido para estar vivo se confunde com o humano, a busca por um sentido para estar vivo se confunde com o humano, ou melhor ainda, com o ser humano, com o fato de estar vivo, uma coisa se confunde com a outra, qual é a relação com o divino aqui? Não há menção aqui, indícios aqui nessa frase, concorda comigo? Não é o caso. Agora, quando ele fala que a busca por um sentido para estar vivo se confunde com o humano, com o ser humano, realmente mostra para a gente que a busca por um sentido para estar vivo é própria da natureza do homem, tem relação direta com o estar vivo, tem relação direta com o ser humano, confunde-se com o humano, por isso é própria do ser humano. É motivo de desorientação para o homem? Não. Garante a sobrevivência da espécie humana? É essa a intenção dessa frase? Não. Representa uma conquista da humanidade? Fora, né? Então, veja, a gente tem que fazer uma interpretação do trecho, tá legal? E esse trecho mostra para a gente que a busca por um sentido para estar vivo se confunde com o humano, isto é, é próprio da natureza humana.